E como vocês devem calcular, eu hoje venho aqui apresentar dois temas que estou a lançar, estou a promover, que faz parte do meu novo álbum, que se chama Preto no Branco. São duas cores que eu amo, com elas pode-se fazer muitas outras cores. Um arco, íris, cores. E este álbum não deixa de ter a minha essência, romântica e daquelas músicas mesmo assim que as mulheres gostam de ouvir, de traição, mas também de coragem, daquela força, o interior de todas nós, que no fundo somos bastante lutadoras e é por aí que eu quero passar essa mensagem. Hoje em dia a mulher é muito despicaz, muito esperta e aprende tudo muito facilmente. Principalmente quando o homem é mais traiçoeiro, não é? E ela o agarra. Mas este tema, os primeiros três temas que eu vos quero cantar, são canções que foram grandes sucessos na minha vida. Neste momento estão a ser, está-se a fazer uma nova versão. Esta é ainda a antiga, para vocês poderem cantar comigo. Porque, ok, vocês lembram-se com certeza, o meu primeiro sucesso, qual foi? Lembram-se como é que era a música? São vários que eu gosto. Mas o primeiro dos primeiros? O que é que dizia? Podes ficar com a casa, com o cá. Essa foi o terceiro sucesso. Não, não, não. Ah, o primeiro, calma. Eu adoro todas, por isso... O primeiro foi, por isso... O sai, sai da minha vida. Então vamos lá cantar, vamos lá. Vamos lá, vamos ouvir. É isso mesmo. É, porque muitas vezes dizem, sai da minha vida, mas na realidade o tema chama-se perfume de mulher. Eu também mandrei. É? Então vamos lá à música. Vou pedir à produção para estudar com a música. Mais alto, professor, mais alto. É, mais alto, mais alto. Muito mais alto, professor. Eu digo mais monstros. Tira o palco. Ele é bom seguir. Eu jamais confiava, quando tu chegavas, tarde para te jantar. Ainda a ti, sem qualquer conversa, dias de pressa, estive a trabalhar. Tu sentavas-te à mesa e com safadeza mentias para mim. E é eu, e é no teu jogo, e punhas-me no fogo, que não era assim. Por isso sai, sai, não quero sofrer. Sai, 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 sai da minha vida. Sai, sai da minha vida. Pai, não te quero ver. Sai, sem nenhum cachume. E leva o perfume, e leva o perfume da outra mulher. E os telefonemas, cartas e poemas, que eu também vi. E aquele retrato, que ao limpar-te o fato, ai, eu descobri. Sim, os sonhos agitados, que tinhas a meu lado, dizendo sem fim. O nome, de quem tu amavas, por ela chamavas, mesmo ao pé de mim. Por isso sai, 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 sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, que eu morro de ciúme. Ai, desse perfume da outra mulher. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, vai, não te quero ver. Sai, sai da minha vida. E leva o perfume da outra mulher. Eu já sabia tudo, mas tu lá no fundo pensavas que não. Nem sequer disfarçavas, as marcas deixadas no teu chaquetão. Sim, as madeixas negras, que hoje ainda negas, mas que eu te digo. Que são, são da mesma dona, desse novo aroma, que trazes contigo. Por isso sai, sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, que eu morro de ciúme. Ai, desse perfume da outra mulher. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, vai, não te quero ver. Sai, sai da minha vida. Sai, sem nenhum que chume. E leva o perfume da outra mulher. E leva o perfume da outra mulher. Por isso sai. Muito obrigada. Que plateia fantástica. E leva o perfume da outra mulher. E leva o perfume da outra mulher. E leva o perfume da outra mulher.